Música Aqui os alunos puderam aprender com os militares das forças armadas o que eles podem fazer para ajudar o Brasil a combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunha e do zika vírus. Nós estamos trabalhando aqui na nossa rede, nós temos 232 mil alunos, 494 crianças, 494 escolas municipais envolvendo mais de 600 mil pessoas entre pais, professores e alunos. Nesse trabalho conjunto da gente estar fazendo todos os dias, vistoria nas escolas, vistoria nas casas, mas sobretudo trabalhando a consciência das pessoas em relação a sua responsabilidade. A abertura da programação do dia D de mobilização contra o Aedes aegypti foi na escola municipal Leonoro Showa de Amorim, no bairro São José, na zona leste de Manaus. E agora com a entrada da educação, eu acho que agora a gente consegue coroar de vez esse esforço que a Amazônia está tendo para o combate ao Aedes aegypti. Manaus está cumprindo com seu dever, nós vamos brevemente dar notícia ao mundo de que vir para Manaus é seguro, nada a ver com prejuízo de casa olimpíadas, vir para Manaus é seguro e vai continuar sendo seguro. A zona leste de Manaus foi escolhida para receber a abertura da programação porque é nesta região da cidade que estão os dois bairros com maior infestação do mosquito transmissor, Zumbi e Armando Mendes. Depois da aula de prevenção que tiveram aqui dentro, os alunos vão ter que começar semanalmente a fazer um checklist para eliminar possíveis criadouros dentro da própria escola e levar o que aprenderam aqui para a comunidade. Ô Natasha, quando você encontra um copinho com água parada, o que você tem que fazer? Jogar fora. Por quê? Cada dengue. O dia de mobilização contra o Aedes aegypti aconteceu em todas as escolas públicas do Amazonas, nos 62 municípios do estado. Foram mais de meio milhão de estudantes que participaram de palestras e agora vão ser agentes multiplicadores de informação nesta guerra contra o mosquito. Em cada escola existe uma programação específica sendo trabalhada com mosquito. Ela vai desde o aluno entender e trazendo isso inclusive para dentro do currículo, a parte educacional, como o mosquito se multiplica, como o mosquito age para a transmissão das doenças que tem, das três doenças que tem. E lógico, com um foco maior no Zika, que é uma doença que tem se mostrado um grande desafio do enfrentamento brasileiro. Atencimos várias cidades. A Força Aérea, por exemplo, foi a Unepé, Tabatiga, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. Várias cidades estão sendo atendidas e o meu trabalho idêntico feito aqui, preparação dos militares para poder entender como funciona, como vai dar a explicação e depois vamos nas casas e agora nas escolas. Como tem sido feito desde o dia nacional de mobilização contra o Aedes aegypti, no sábado passado, o governo federal tem enviado aos estados brasileiros ministros para acompanharem as nações. Desta vez, Luiz Inácio Adams, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, chegou a Manaus. Essa mobilização nacional agora, com os estudantes, são 60 milhões de estudantes e professores no Brasil inteiro, que, através da educação, através do conhecimento e através do envolvimento da criança no processo de olhar a sua casa, ver as situações de risco para a contaminação, para a proliferação do mosquito, vão gerar um efeito fantástico no combate desta verdadeira praga, eu diria. Adams visitou junto ao governador do Amazonas e o prefeito Arthur Neto uma residência para vistoriar se ali existia criadouros do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, o Amazonas foi um dos cinco estados do país que apresentaram redução no número de casos de dengue em 2015. A queda chegou a 37,7%.